Estamos muito acostumados a ver animais gigantes aqui no mundo inverso. Alguns são tão grandes que devoram outros animais maiores do que eles. Mas fiquem sabendo que aí no Brasil também é possível encontrar alguns desses animais gigantescos. Será que vocês já ouviram falar da maior cobra do mundo, a anaconda? Ou quem sabe conhecer a lontra gigante? Por mais que pareça surreal, existem sim. Mas antes, já vai deixando seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal pra não perder nadinha. Tem vídeo todo dia aqui só pra curiosos mesmo. E claro, se preparem, meus queridos. Porque hoje eu preparei pra vocês os quatro animais gigantes encontrados no Brasil. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Onça-pintada Obviamente a gente vai começar pelo maior felino das Américas. Vocês sabem muito bem de quem eu tô falando, né, meus queridos? Sim, a famosa onça-pintada. É, família. Ela é encontrada principalmente entre florestas abertas desde a Amazônia como o Cerrado. A onça-pintada é o único animal do gênero pantera aí na América do Sul. Bom, apesar de serem felinos, as onças não miam. Elas têm o próprio som chamado esturro. A gente sabe que se trata de um predador e que se alimenta de muita carne, não é mesmo? Mas você deve estar se perguntando por que ela é gigante, né? Então, primeiro porque a jaguatirica e a onça-parda são menores que ela e vivem também no Brasil. Segundo porque ela tem a mandíbula mais forte entre os felinos no planeta. É claro que isso conta, né, porque é pela boca que as onças-pintadas devoram qualquer presa. Pra vocês terem uma ideia, nem o leão e nem o tigre têm uma mordida como a da nossa amiga aí. Esse animal pode atingir até 1,80m de altura e o peso de até 160kg. Isso é em alguns casos, claro. Mas elas vêm enfrentando problemas com a caça irregular e as queimadas em seu habitat natural. Então é claro, mesmo sendo um animal imponente e relativamente grande, claro que o ser humano dá um jeito de, né, fazer alguma coisa pra prejudicar eles. É importante cuidar desse patrimônio da fauna brasileira, meus queridos. Ela domina um título muito importante pra natureza do nosso país. Inclusive, existem até projetos. Um deles é o famoso projeto onça-pintada que acontece no Brasil. Que, olha, se você não conhece, dá uma pesquisada. Se você puder ajudar de alguma maneira, também ajude, tá bom? Porque é muito importante. Isso aí ninguém vai poder tirar do nosso Brasilzão, né? A não ser o próprio ser humano. Capivara Nós acabamos de ver um felino gigante. Agora vamos ver o maior roedor do mundo. E ele é muito encontrado também no Brasil, né? Se você, inclusive, já viu um desse ao vivo, passando pelas suas ruas, deixa aqui nos comentários, vai. Bom, deu pra entender que o Brasilzão é um país rico em animais gigantes. A capivara é considerada o maior roedor do mundo, como eu já falei anteriormente. E é um animal com habitat natural na maioria das regiões próximas a rios e lagos. É claro que as capivaras são gigantes entre os roedores, né? Podendo chegar até ali 1,50m de largura e 50cm de altura. Seu peso varia ali entre 30 a 80kg, família. Esse é um animal fértil demais. Pode se reproduzir o ano inteiro, basicamente, viu? Tendo numa ninhada ali cerca de até 8 filhotes. Claro que varia de 1, 2 a 8. Então você imagina aí que é capivarinha pra caramba, né? Isso explica, claro, a quantidade enorme de capivaras em beiras de rios. E em algumas cidades elas andam até no meio de praças. Se acostumam, basicamente, com a presença do ser humano, né? Segundo os especialistas, esse é um dos animais mais tranquilos pra se conviver. Elas podem viver em cativeiro com a autorização do Ibama, claro. E o seu temperamento é bem leve. Paz e amor, tranquilidade. Contanto, claro, que você não tente agarrar a capivara. Porque daí se ela for selvagem, claro que vai dar ruim, né? E olha, família, eu digo mais. Se você tá se perguntando mais quem teria uma capivara, eu respondo que eu teria, viu? Ela parece ser de boa demais, cara. Olha só, tem até o redito da capivara em cima da cabeça de um crocodilo. Se você quer saber quem é amigo de todo mundo mesmo, é capivara, cara. Não tem como, pode ter certeza. Com certeza vocês já ouviram falar dessa cobra em algum momento da vida de vocês, né? Até porque ela faz parte de uma série de filmes mostrando o quanto é feroz e gigante. Bom, essa daí é chamada pelos gringos de Anaconda. E ela é a nossa famosa, gigante e majestosa Sucuri. É, família, essa daí foi encontrada atravessando uma rodovia, como vocês podem ver na imagem. Na cidade de Porto Velho. Agora, você imagina, você tá ali andando de boa, indo pro seu trampo, ou indo pra faculdade, ou voltando pra casa, e se depara com um bicho gigantesco desse, atravessando a rua, cara. Que loucura, né? Bom, os motoristas tiveram que parar o trânsito pra esperar a cobra sair da rua. Muito doido isso, né? Mas é algo que pode ser muito comum em algumas regiões do Brasil. Até porque, como eu disse anteriormente, o Brasilzão tem uma vida vasta. Vamos agradecer isso aí, viu? Inclusive, as sucuris ganham notoriedade. Após, claro, o filme Anaconda, muita gente associa qualquer cobra grande à Anaconda. Mas o Brasil, cara, tá no Brasil, tá no berço do Brasil, tá bom? E atravessando a rua, você tem que deixar uma Anaconda atravessar a rua, né? Porque senão ela pode, sei lá, tomar água pra caramba e ficar grandona pra caramba. Mas ainda, você já sabe o desfecho disso, né? Ariranha Esse é um dos animais menos comuns dos que a gente já mostrou aqui até o momento. E pra muita gente, ele é apenas um bicho inofensivo, até mesmo fofinho, vai. Mas o que poucos sabem é sobre sua natureza violenta. Essa daí é a Ariranha, conhecida popularmente como Lontra Gigante. Eu nem preciso explicar o porquê, né? Dá uma olhada só nessa foto. Família, ela é um mamífero carnívoro, encontrado principalmente pela região do Pantanal e da Amazônia. Ela vive bem próximo aos rios e riachos, com pouca correnteza e sempre perto de uma mata mais fechada. Claro que pra fazer suas tocas e se manter em paz e tranquilona, né? E bom, olhando assim, dá até pra entender o porquê tem gente que acha essa espécie fofa. Mas não se enganem, meus queridos. Apesar de ser da família das lontras, essa daí é bem perigosa. Isso acontece porque esse animal é um predador. E eles são excelentes caçadores e também mergulhadores. O que ajuda, claro, na hora de se alimentar, né? Assim, não é que é um animal feio e nem que isso o torna feio. Só que tem uma cara meio raivosa, hein? E a gente associando a sua famosidade ali ao que ela se torna famosa... Pô, cara, dá pra entender o porquê que se torna menos fofo, pelo menos, né? Bom, como eu falei antes, essas lontras gigantes podem chegar até 1,80m de comprimento. Pesando até uns 45kg. Se vocês estiverem se perguntando se são mesmo gigantes, pra vocês terem uma ideia, uma lontra normal chega no máximo ali 95cm. Então, sim, a ariranha é gigantona. Se fosse em pé, ela teria o tamanho de praticamente ali um jogador. Quem sabe, né? Não de League of Legends, porque eu jogo League of Legends e eu não cresci muito, mas você entendeu. Mas então é isso, família. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece que tem vídeo todo dia no canal. Se você conhece algum animal também que existe no Brasil e que precisa ser registrado, pô, deixa nos comentários, né? Se você joga League of Legends também, manda uma mensagem aí que a gente pode jogar uma partida junto. Quem sabe crescer, pelo menos, né, lá no elo. A gente se vê amanhã. Valeu, um abraço, fica bem, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho